Sou fã da Jovem Guarda Sou fã dos cabeludos Eles estão com tudo É Roberto Carlos mandando brasa É Wanderlei, é Wanderlei A moçada tem coisa nova na ideia Sou fã da Jovem Guarda Sou fã dos cabeludos Eles estão com tudo Sou fã da Jovem Guarda Sou fã dos cabeludos Eles estão com tudo É Roberto Carlos mandando brasa É Wanderlei, é Wanderlei A moçada tem coisa nova na ideia Sou fã da Jovem Guarda Sou fã dos cabeludos É Wanderlei, é Wanderlei, é Wanderlei Eles estão com tudo Sou fã da Jovem Guarda Sou fã dos cabeludos Eles estão com tudo É Roberto Carlos mandando brasa É Wanderlei, é Wanderlei É Wanderlei, é Wanderlei A moçada tem coisa nova na ideia É Wanderlei, é Wanderlei A moçada tem coisa nova na ideia É Wanderlei, é Wanderlei A moçada tem coisa nova na ideia É Wanderlei, é Wanderlei